E hoje já tem Vascão na área de novo, porque às sete e meia da noite, lá no Halloween de Oliveira, o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda em mais uma rodada da Taça Guanabara, com transmissão exclusiva do Premier FC. O jogo é mais uma esperança da torcida de ver esse time evoluindo, entre o time que a gente tem em campo hoje, e hoje evoluindo em direção ao time que a gente imagina que o Vasco possa ser, com a chegada de todos os reforços aí e o entrosamento da equipe. Fazendo aqui uma breve reconstituição da temporada até aqui, a gente começou jogando muito mal ali na Florida Cup, iniciou o Campeonato Estadual tomando uma goleada do Fluminense, mas depois disso o time foi se ajustando, já jogou com um pouco mais de vontade contra o Bangu, melhorou ainda mais contra o Rezende, fez uma partida muito boa contra o Santos do Amapá, e a gente espera agora, contra o Volta Redonda, que o time suba em mais um degrau rumo à excelência que a gente espera que ele possa ter, não é verdade? Ah, mas jogar bem contra time pequeno é mais fácil que jogar contra time grande. É verdade, a gente na verdade está no preparatório, e o grande teste só vai vir, muito provavelmente aí na semifinal da Taça Guanabara, quando a gente vai pegar um time grande, aí vai ser um teste de fogo. Mas até lá dá para ir notando as melhoras no time sim, né? A gente viu, por exemplo, contra o Santos do Amapá, uma equipe muito segura defensivamente, né? O Santos não ofereceu em nenhum momento risco ao Vasco de tomar gol, ofensivamente também foi uma equipe que criou muito, teve um volume ofensivo muito bacana em relação aos últimos jogos, e aí você pode até questionar se isso se deu em função da fragilidade do adversário, que é um time lá do Amapá, onde o futebol não é tão forte. E pode ser, pode ser. Por isso que o jogo hoje é importante, né? A gente vai pegar o Volta Redonda, que apesar de ser um time pequeno, está perto de um grande centro, então consegue atrair mais recurso, está mais acostumado a jogar com um time grande. Então se a gente hoje, contra o Volta Redonda, mostrar essa mesma segurança na defesa, mostrar esse mesmo volume ofensivo no ataque, vão ser indicativos aí de que o time está melhorando, do que o time está no caminho certo. Grande parte também dessa caminhada aí para um time melhor está nos reforços do time, né? Contra o Rezende, a gente já viu a estreia do Jean aí, que já virou titular no jogo contra o Santos. Desde que o Jean estreou, por exemplo, o time não tomou gols ainda, né? É um indicativo aí de uma segurança maior na defesa. Contra o Santos, a gente já viu a estreia do Kelvin aí e do Gilberto, e a expectativa para o jogo do Volta Redonda agora é que esses três jogadores já iniciem o jogo como titular. A gente ainda pode ter a estreia aí do Wagner, que finalmente foi regularizado, né? Graças a Deus aí. E também a do Manga, né? O Andrés Escobar, o Manga, também está liberado para estrear aí. Mas se for seguir aí a linha lógica, o protocolo que os técnicos fazem quando um reforço chega depois da temporada iniciada, eles não vão começar jogando, eles devem entrar ao longo da partida. Qual a minha previsão para o jogo hoje, então, em termos de escalação? Eu imagino que o Vasco vai repetir a escalação do último jogo com a entrada do Gilberto e do Kelvin. Então, a saber, Martins Silva no gol, na direita o Gilberto assume a lateral direita, Luan. No setor esquerdo aí vai depender da recuperação do Rodrigo e do Henrique, que se eles estiverem recuperados, eles voltam a serem titulares. Se não, Rafael Marques e Alain continuam ocupando ali a zaga e a lateral esquerda. No meio campo, Jean, o Pitbull, fica ali como primeiro volante. De segundo volante, eu imagino que ele vai insistir com o Bruno Galo aí, dando uma proteção maior para a zaga e para a defesa. Nenê e Guilherme Costa completam o meio. Na frente, a outra mudança aí que eu acho que vai vir vai ser o Kelvin, vai começar como ponta, né, jogando aí de atacante aberto pelos lados, e o Tales como centroavante. No intervalo, eu acho que tem tudo para o Wagner fazer a sua estreia aí. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Bruno Galo, é a minha aposta, jogar como segundo volante. Não acho que vai ser a posição dele para a temporada, né, com o Douglas voltando da seleção aí, com o Bruno Paulista podendo estrear. Eu acho que ele vai ser empurrado mais para frente aí, mas isso a gente vai discutir no futuro, quando todas as contratações estiverem sendo anunciadas. Quero fazer um vídeo falando aí, projetando como eu imagino o time do Vasco para a temporada, pelo menos para o primeiro semestre. Mas para o jogo de hoje, como esses jogadores não vão estar à disposição ainda, e aí seria até uma injustiça barrar o Guilherme Costa, né, eu acho que ele vai botar o Wagner de segundo volante aí, até para testar, né, testar o jogador como segundo volante pode ser uma alternativa interessante quando o Douglas ou o Bruno estiverem sem condição de jogo, ou quando ele quiser botar o time um pouco mais para frente. Vamos ver, a gente vai discutir isso mais para frente. Mas a minha aposta para hoje é que o Wagner entra no lugar do Bruno Galo ali no intervalo ou no comecinho do segundo tempo. Depois, se tudo caminhar tranquilo, o Vasco tiver com a vitória ganha aí mais ou menos garantida, eu acredito que o Manga possa estrear, substituindo muito provavelmente o Kelvin, que também, né, acho que fez uma pré-temporada, nem está sentindo o ritmo de jogo, já entrou muito bem no último jogo, não acredito que ele esteja sentindo falta de ritmo, mas como está entrando no time agora, eu acredito que ele possa sair, para a gente ver o Manga aí, lá para os 30 do segundo tempo, mais ou menos, se tudo estiver garantido, eu acho que a gente pode ver a estreia do Manga também. Minha previsão para o jogo é que vai ser mais uma vitória tranquila, vou apostar que o Vasco não vai tomar gol, que o Jean vai continuar invicto aí no sistema defensivo do Vasco, e que o ataque também vai criar aí muitas oportunidades com o volume agora que vai ter, com o Gilberto, com o Kelvin, com o Guilherme Costa, com o Nenê, essa galera toda aí trazendo esse volume ofensivo para o Vasco, acredito que o Vasco também vai vencer sem dificuldades, eu vou apostar aqui 2x0, pode ser até um 3x0, mas eu vou cravar aqui no 2x0 para o Vascão. Mas diz você qual a sua expectativa para o jogo de hoje, acha que o jogo vai estar tranquilo, acha que vai ser goleada, acha que a gente vai perder, diz aí nos comentários, diz também as suas expectativas sobre os reforços, acha que o Wagner já estreia hoje, acha que o Manga já estreia hoje, acha que o Kelvin já vira titular, diz aí as suas expectativas no comentário, que se tudo der certo, depois do jogo a gente volta fazendo aí os comentários sobre a partida, tá certo? Tá combinado então? A gente vai se falando.